Oi, gente! Bom, vídeo de hoje, como vocês já viram, a gente tolou do vídeo. Hoje eu vou fazer, gente, o meu próprio almoço. Bom, hoje eu tô sozinha em casa e não tem nada pronto, tipo arroz, carne, nada do tipo. Então, vou dar uma de Masterchef hoje, gente, e fazer o meu almoço. Gente, ignorem os barulhos, porque tá chovendo, uma baita de uma chuva forte, inclusive. E também, desculpa pela iluminação, gente, porque aqui na minha cozinha não tem luz, tá vendo? Só tem luz pra lá. E aí só clareia lá, então essa parte aqui é muito escura. Mas, enfim, gente. Bom, agora são, deixa eu ver, 11h16, resolvi gravar esse vídeo meio que assim, do nada, que eu tive essa ideia. Eu vou gravar fazer do meu almoço. Bom, gente, eu não sei cozinhar lá essas coisas, porém, né, eu sei me virar nos 30, né, gente? Uma coisinha ou outra eu também sei fazer, tá bom? Então, gente, eu vou virar a câmera pra ficar mais fácil pra vocês verem o que eu tô fazendo. E é isso, gente. Nem sei se esse vídeo vai dar certo, mas se você estiver assistindo é porque deu certo. Bom, gente, eu liguei o flash, né, por conta que tá muito escuro. Então, eu vou começar, gente, fazendo o arroz, tá bom? Bom, gente, fica aí o tutorial de como fazer arroz pra quem não sabe, tá? Vou encher essa vasilha aqui de água, gente, pra ferver. Bom, eu acho que cada um faz de um jeito, né? Tem gente que coloca água quente no arroz, tem gente que não coloca, mas eu coloco, tá? Pra ele cozinhar mais rápido. Então, ó, liguei aqui o fogo. Gente, não faça isso se você não estiver perto de algum adulto, tá bom? Porque fogo é muito perigoso. Eu tô fazendo porque eu sei, gente, tá? Já fiz várias vezes. Quando a água fica fervendo, gente, eu vou fazer o tempero, né, que é o alho e o sal, né, pra temperar o arroz. Eu olhei na geladeira pra ver se tinha tempero pronto, gente, que a minha mãe costuma guardar, porém, não tem. Então, eu vou ter que fazer. Gente, eu fui pegar o meu tripé e o meu abajur pra iluminar aqui, porque eu vou apoiar vocês, que aí dá pra mim usar as duas mãos. Então, pera aí. Acho que assim tá bom, né? Então, gente, eu vou colocar duas cabeças de alho, eu acho. Que aí é bom que já tem tempero se precisar. Então, eu vou descascar, gente, primeiro o alho, né, que é tirar essa pelinha aqui dele, essa casquinha, ó. Só puxar com a faca. Pronto, ó, tirei. Agora, vamos tirar do outro. Coloquei, gente, aqui dentro. Daí, gente, agora é o sal. Eu vou colocar esse tanto, tá vendo? Eu coloco o sal bem na metade, assim, até a pontinha da colher de sal, tá? E, bom, e dá certo, gente. Fica bem temperado o meu arroz. Tá, e agora eu vou amassar, gente. Talvez eu coloque um pouquinho mais de sal, porque eu coloquei dois dentes de alho. Então, eu vou amassar aqui e agora eu volto. Gente, eu terminei de amassar. Agora eu vou pegar o tempero e vou colocar aqui dentro da panela. Bom, gente, eu coloquei todo o tempero. Ah, e lembrando que também você precisa colocar, gente, uma colher mais ou menos cheia, assim, ó, de óleo. Colocar... É, duas e meia. Aí mistura pra não grudar na panela, olha. Eu gosto de deixar bem esparramadinho, ó. Coloquei, gente. Agora eu vou deixar ele fritar, tá bom? O alho, quando ele estiver bem douradinho, gente, é porque ele já tá no ponto. Enquanto isso, agora, gente, eu vou lavar o nosso arroz. Bom, gente, como é só eu que vou comer, então eu vou colocar um copo de arroz. Vou dar uma lavadinha no arroz, gente, que é importante. Olha, gente, o nosso alho já tá fritando. Eu gosto de misturar pra ele não queimar muito, né? Porque senão fica com gosto queimado. E eu, inclusive, também não gosto de alho. Voltando pra cá, gente, pro nosso arroz, ó. Vou dar uma misturada nele. Tá vendo, gente, a cor que a água fica? Olha, gente, depois que você colocar o arroz... Eu desliguei um pouco o fogo, tá? Porque tava... é alto demais. Muito quente. Você mistura, gente, pra misturar junto com o tempero, né, gente? Pra pegar gosto o nosso arroz. Depois que você misturou, gente, você vai vir com a sua água quente e derramar aqui dentro, gente. Eu vou pausar pra mim usar as duas mãos, tá bom? Coloquei, gente, água quente. Vou colocar em fogo mais alto, tá bom? Daí vocês misturam, gente, pra desgrudar e tal. A água você tem que colocar, gente, até você tampar o seu arroz. Então, assim, se o seu arroz tá lá embaixo, você coloca até a metade da panela, tá bom? E agora você vai deixar ferver por um tempo. Ah, e como eu coloquei muito alho, gente, eu vou tirar esses alhos, tá bom? Bom, gente, quando o nosso arroz ficar pronto, eu vou preparar, gente, a carne. Vou fazer essa linguiça aqui, ó. Bom, gente, a linguiça, como eu tenho a fritadeira aqui, agora eu mostro pra vocês. Então, eu vou fazer ela aqui na fritadeira. Mas, pra quem não tem, pode fazer no óleo. E eu vou fazer só uma, gente. Bom, então eu vou lavar ela, gente, que tem que lavar. Bom, gente, liguei a fritadeira na tomada. Vou colocar a minha linguiça aqui dentro. E vou girar, gente. Bom, gente, então até tudo ficar pronto, vai demorar um pouquinho. E o nosso arroz, ó. Você tem que esperar, gente, a água secar, tá bom? E daí... Opa, quase caiu. E daí depois vocês colocam um pouquinho mais de água, abaixam o fogo e tampa, gente. Mas quando eu for fazer isso, eu mostro pra vocês. Olha, gente, a nossa água secou. E daí eu vou jogar mais um pouquinho de água. Só um pouquinho, gente. E eu vou ver se o arroz tá duro, gente. Tá um pouquinho duro, gente. Então eu vou colocar mais um pouco de água. E vou tampar. Tampar e abaixar o fogo agora. Bom, gente. Deu uma limpada aqui na pia. Acabei de cortar o tomate, né. Vou fazer uma salada. Pra quem não sabe, tem que lavar o tomate antes de cortar. Uma pitadinha de sal. E um limãozinho. Bom, então eu vou colocar minha saladinha aqui porque tá ok. Bom, gente. O arroz, depois que você tampou, você tem que ficar olhando. Tipo, se ele secou a água lá embaixo, tá vendo? Tem água ainda. E quando eu tiver, tipo, querendo criar uma rapinha, é porque tá no ponto já. Gente, eu resolvi fazer um suco de polpa, ó. Tem essa aqui na geladeira. Já vai fazer um tempo. E ninguém faz. Então eu vou aproveitar e vou fazer, gente. Eu não costumo acertar na hora de adoçar, gente. Tem hora que fica sem doce. Tem hora que fica muito doce. Então, vamos ver se vai dar certo, gente. Enquanto isso, as outras coisas estão ficando prontas ainda, tá bom? Vai demorar um pouco. Eu nem sei que sabor que é esse. Dizendo a minha mãe que ela acha que é de uva. Mas... Desculpa, gente. Meu cachorro latiu. Mas bora ver, né? Gente, eu acabei de desligar o fogo aqui do arroz porque ele já criou uma rapinha e ele não tá duro, tá bom? Então, o arroz já tá pronto. Voltando aqui pro nosso suco, gente. É de um lado pro outro, porque senão queima e peteca a comida, gente. Tem que ser rápida. Gente, sério. Vou falar a verdade. Acabei de sementar esse suco aqui. Eu não sei o que aconteceu. Mas tá péssimo. Acabei de colocar umas 5 colheres de açúcar. Vamos ver. Gente, de 0 a 10, eu dou 7 pra esse suco. Ele não sei se ele ficou meio aguado. Doce demais. E eu acho que ele é de frutas vermelhas. Nem é de uva. Mas tá bom, gente. Dá pra beber. Falta só a linguiça, gente. Eu abri. Tá meia branca ainda. Então, vou deixar por mais tempo. Então, quando terminar a linguiça, eu volto. Gente, eu voltei porque apitou. Ó, nossa linguiça tá assim. Eu vou cortar ela no meio pra ver, gente. Se ela assou por dentro, né? Olha, gente. Eu cortei um pedaço. Com flecha parece que ela tá bem douradinha. Mas ela não tá tanto, não. Então, agora eu vou experimentar. Gente, perfeita. Ficou bem no ponto mesmo. E agora? Vou me servir e vou almoçar, gente. Ó, agora são meio-dia e nove. Então, terminei bem na hora certa. Não saiu tão tarde, tão cedo. Então, vou colocar aqui e agora eu volto. Gente, para tudo e olha esse almoço. Coloquei uma banana, o meu tomatinho. E agora eu vou colocar o nosso suco aqui. Bom, gente. Eu provei o arroz e eu achei que eu coloquei muito sal. Então, ele ficou um pouquinho assim. Ó, ficou muito salgado. Mas, de resto, tá bom. Bom, gente. Agora eu vou provar ele aqui. Para ver a nota que eu vou dar para a minha comida. Gente, tá uma delícia. Tá bom, gente. Então, eu vou finalizar o vídeo por aqui, hein. Para me almoçar. E, bom, gente. Como vocês viram, não tem feijão. Vou explicar para vocês o porquê. Eu ainda nunca fiz o feijão. Porque eu tenho um pouco de medo da panela de pressão. Mas, eu vou tentar fazer o feijão, gente. Se vocês gostarem desse vídeo, eu posso trazer mais vídeos de culinária. Mini culinária. Masterchef. Para mostrar para vocês eu fazendo. Minha mãe e a minha avó já me ensinaram. Mas, o que eu sei mais ou menos é fazer o arroz. Ou fritar uma carne. Essas coisas. E eu nunca imaginei que eu iria dar conta de fazer comida, gente. Porque eu sou muito medrosa na cozinha. Eu tenho medo de faca. Então, eu não corto carne. Se for preciso cortar com aquelas facas grandes, eu não corto. Então, sabe, gente. A gente se vira. Quando a gente aprende uma coisa e você vai refazendo ela várias vezes, você já vai ficando esperto naquilo. E você sabe. Já sabe fazer depois, entendeu? De fazer várias vezes, você aprende. Então, é isso, gente. Eu espero bastante que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se a minha explicação de fazer comida ficou boa. Meio que enrolei um pouco. Mas, é isso, gente. Gostei de gravar esse vídeo. Deixa bastante like que eu posso trazer mais vídeos como esse aqui pro canal. Que doce, bolo, essas coisas, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.